12, Cássio 23, Fábio 4, Gil 28, Felipe 13, Wendel 5, Raul 7, Elias 8, Renato Augusto 10, Jackson 11, Emerson 29, Wagner Pedrinho, Titi Vamos para a instalação dos suplentes de Notomigens 27, Alvo 2, Edilson 17, Edilson 20, Fernando 25, Bruno Henrique 30, Mendoza 40, Petros 21, Camus 22, 26, 29, 29,